Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Um jovem tapense morreu em uma colisão na BR-116 em Guaíba, próximo ao bairro Pedras Brancas. Segundo informações, a colisão envolveu dois carros e um caminhão, no quilômetro 305 da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que o acidente ocorreu após uma ultrapassagem indevida, quando um veículo Classic colidiu de frente contra um caminhão Mercedes-Benz de pequeno porte. Rodou na pista e atingiu o corso em que Micael Rocha Munhoz, de 25 anos, dirigia. O jovem morreu na hora. O trânsito ficou bloqueado no local por mais de uma hora. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.